Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica, mês de outubro, mês das missões. E com ele nós já somos brindados pelo calendário litúrgico com a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Esta querida doutora da Santa Igreja, nascida no século XIX na França, que viveu naquele Carmelo de Lisier, grande padroeira das missões, sem nunca ter saído da clausura carmelita. Porque a essência da missão é o coração do missionário que vive apaixonado por Cristo e deseja, através da oração, fazer o bem e levar muitos a Deus. Para nós levarmos as pessoas a Deus, não por um simples proselitismo, mas pela atração da fé, anunciando a alegria do Evangelho, nós partimos de um pressuposto que é a vida em Deus, com Deus e para Deus. E desta forma, Santa Teresinha do Menino Jesus nos mostra, meus irmãos, como é importante nós vivermos a missão a partir da infância espiritual. Ela cunhou a pequena via. Era seu desejo, desde que se encontrava no Carmelo, e ela deixou em suas poesias, relatos autobiográficos, seus manuscritos, como o céu não era para ela algum impedimento. O que lhe impedia de ter paz, muitas das vezes, eram as complicações com as quais ela poderia se envolver, esquecendo a sua meta de felicidade, que são as bem-aventuranças eternas, e colocando tantas pessoas e muitas outras situações no destino de nossa alma, de nossa paz duradoura, que é o céu, onde lá viveremos face a face com a trindade, rodeados pelos santos, pelos anjos, onde conheceremos a Virgem Maria, São José, nossos anjos, e, sobretudo, santos de devoção. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela, ao descrever esse pequeno caminho, esta pequena via de infância espiritual, diz que a humildade vinculada à confiança vai redescobrindo em nós a criança, ou seja, a atitude poeril que nunca deve ser retirada da nossa alma, ou seja, se estamos nas mãos de Deus, estamos deixando Deus agir. Se deixamos Deus agir, Deus passa a ser os critérios da nossa vida, e os critérios da nossa vida nos fazem consortes do bem, nos fazem consortes da vontade divina, nos fazem, sobretudo, meus irmãos, adoradores, amantes da palavra de Deus, missionários da paz, nos fazem homens e mulheres de joelhos genuflexos e alma sempre erguida em louvor, reconhecimento, mas também em grande atitude penitencial do quanto somos pecadores e necessitamos de conversão. Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santa das Rosas, nos mostra, muitas das vezes, que a pequenez do reconhecimento de nossos pecados não é algo que deve nos humilhar, mas, pelo contrário, é algo que deve nos fazer depender mais de Deus, porque, sendo pecadores, nós descobrimos uma seiva de felicidade, e esta seiva se denomina misericórdia. Daí, meus queridos irmãos e irmãs, que recomendamos a todos, não somente a devoção à Santa Teresinha do Menino Jesus, mas, especialmente, o conhecimento de seus escritos, de sua vida, e, sem deixar de esquecer, que neste mês da missão, nós podemos, sim, ir ao encontro de muitos, mas não podemos ir ao encontro de tantas pessoas distantes se nós não valorizamos e vamos ao encontro de quem está mais próximo de todos e cada um de nós. Começamos em casa. Começamos no âmbito paroquial, eclesial, começamos dentro do próprio coração, levando a graça de Deus à nossa própria vida. Um feliz e abençoado mês das missões, que Santa Teresinha nos derrame muitas graças em rosas que representam as bênçãos que ela nos prometeu rezar diante de Jesus. Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto